Bom dia, fim da tarde, a terra cora e a gente chora porque é fim da tarde. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propice a estação de fecundar o chão. Para fazer, se não esquecer o medo, abrir o peito a força do macroflor. Música Aleluia, aleluia. Música Aplausos 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 Tchau.